E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais um vídeo de dicas para jogadores iniciantes aqui no Forza Horizon 5. E o pessoal pediu pra me trazer uma dica de como jogar com câmbio manual, tá? Ou manual com embreagem, se você preferir assim. Eu vi o pessoal comentando, eu sei que alguns vão comentar que o câmbio apenas manual, tá? Tem uma resposta muito boa no Forza Horizon 5. Às vezes nem precisa usar a embreagem. Isso aí é verdade, isso quer dizer que o Forza Horizon 5, ele evoluiu bastante comparado com os seus anteriores. Porque lá nos aprimoramentos já tá escrito, é transmissão de corrida e diferencial de corrida. Carros de corrida não utilizam embreagem, carros de corridas modernos. E a transmissão e o diferencial do Forza é baseado em carros modernos. Então o jogo evoluiu, porque realmente não precisa, tá? Então é normal isso. E eu espero que continue em todos os carros que a gente colocar uma transmissão e um diferencial de corrida. Mas tem que ter estratégia, né? Às vezes pode subir muito o nível do carro se você colocar essa transmissão e não dá pra você colocar outras peças. Mas pelo que eu tô vendo, tá dando pra colocar transmissão. Só de você tirar da transmissão original já dá uma diferença boa. Então, custa nada testar. E eu sei que o pessoal vai comentar. Ontem o pessoal comentou demais na live. Eu assisti só um pedacinho do vídeo do estéreo, né? Que ele falou que ele fez uma volta no modo rivais. Com o câmbio automático, ele conseguiu bater o tempo dele com o câmbio manual, né? Com embreagem. Aí ele falou que o câmbio automático tá a mesma coisa do câmbio manual. Mano. Lógico que não, véi. Assim, nada contra o estéreo. Mas eu acho que ele foi equivocado nisso que ele falou. Eu vi até jogadores do competitivo falando que achou bom o estéreo incentivar o pessoal a não evoluir no jogo, né? Não sou eu que tô dizendo isso. É só entrar nos grupos do Forza. Por que que não tá certo isso que ele falou? Porque o câmbio automático... Vamos imaginar que você quer fazer... Vamos imaginar que você quer usar tipo um freio motor. Porque no modo rivais, você tá correndo sozinho ali. Se você tiver no modo online, você precisa frear e reduzir. Usar o freio motor. Ele não pensou nisso, né? Vamos imaginar que você precisa usar um short shift. Não tem como fazer short shifting com câmbio automático. Vamos imaginar que você tá numa curva... Ah, eu preciso reduzir de quinta pra quarta aqui pra não subir com mais aceleração. Como é que vai fazer com câmbio automático? Não tem jeito, então. Não tá certo você falar que o câmbio automático é a mesma coisa do câmbio manual, tá? Isso aí tá totalmente errado. Não tem como. Eu não assisti o vídeo inteiro dele, mas eu vi o pessoal comentando que ele disse que o câmbio manual tá a mesma coisa do câmbio automático. Se for isso mesmo que ele falou, tá errado, tá? Mas uma coisa a gente tem que concordar. O câmbio automático, ele melhorou aqui no Forza Horizon 5. As trocas de marcha estão num giro muito bom. A redução de marcha tá legal, tal. Eu fiz alguns testes ontem durante a live. Eu percebi que na troca de marcha eu consigo ser um pouco mais rápido, tá? Na hora que eu troco de marcha, eu consigo ser um pouco mais rápido. E pelo que eu vi também, o Stereo tinha feito os testes no Rivais e a volta dele tava suja, né? Então não dá pra você tirar a base de uma volta suja. Porque se eu faço uma volta suja é porque eu arrastei o carro na parede. Então, o que que acontece? Como que você faz uma comparação se você não fez uma volta perfeita, né? Você tem que fazer uma volta no mínimo limpa, né? Aí você faz outra volta limpa pra você... Não, realmente é que tá melhor. E eu vi ele comentando também que no modo Rivais tem alguns carros que tem uns tempos estranhos, tá? O carro automático lá com uns tempos absurdos. O que que é aquilo ali? O pessoal que é das antigas do canal sabe que eu tinha comentado que o Mike Brown, o diretor criativo do Forza, falou que no Event Lab dá pra você fazer o que você quiser, entendeu? E lá tem as regras. E como, tipo assim, se você faz uma volta limpa ou qualquer volta no modo campanha ou no modo online, se a volta, qualquer tipo de volta que você fizer, limpa ou suja, ela vai pro modo Rivais. E no Event Lab, lá nas configurações, eu não mexi ainda, tem como, por exemplo, você pôr regras tipo assim, ah, meu carro vai ter mais gripe, mais velocidade, mais aceleração, entendeu? E quando você dá uma volta, ela vai registrar no modo Rivais. É por isso que o pessoal tá falando, ó, tem hacker aqui. Não, é porque no Event Lab a volta que você fizer lá, ela vai pro modo Rivais, tá? É por isso que eu recomendo, treine com o seu fantasma. Não pegue comparação com volta de outras pessoas, porque depois desse Event Lab aí, cara, não dá pra gente saber como que, se o cara fez a volta rápida no modo Rivais ou se ele fez no Event Lab. Talvez isso pode ser resolvido no futuro, tá? Então tá tudo esclarecido aí, beleza? Vamos voltar ao nosso vídeo. Antes eu queria fazer umas comparações, né? Vamos dar uma olhadinha, ver como é que tá essa melhora do câmbio automático em relação ao manual, né? Eu tô utilizando um carro aqui, estoque, tá? Essa BMW aqui não tem nenhum aprimoramento. Então vamos dar uma olhada. Eu vou entrar aqui no modo online, Rivais, Rivais do Horizon. Vou entrar aqui, cara, nesse aqui, ó, arrancada, né? Esse aqui tem menos de um quilômetro. Vamos entrar aqui, o nosso carro é classe A, né? Estoque, não tem tonagem nenhuma. Vou pegar ele. Esse carro aqui, ó, na dificuldade aqui, eu tô utilizando automático, tá? Vamos iniciar aqui no câmbio automático. Olha a arrancada. Vamos lá. Só segurar o acelerador, né? Se você quiser fazer essa comparação. Vamos ver aqui. Ixi, é lá na frente. Vamos ver o tempo que ele vai fazer aqui. What the hell, véi? Mano, o carro tá andando sozinho, véi. Meu Deus. Ele fez em 23-006. Peraí, deixa eu anotar isso aqui. Agora eu posso apertar o botão Start lá no online, Rivais, Rivais do Horizon. E aqui na arrancada. E na pista nossa aqui, a classe A, né? Que a gente fez. Aperto o Y. Deixa eu ver se eu consigo chegar. Eu tô no top 150 mil ali, véi. Aqui, ó. Aqui. Tá vendo esse ícone amarelinho aqui, ó? Pelo que eu vi na volta do série, tava esse ícone amarelo, tá? Isso quer dizer que é volta suja. Então, não tem como você tirar uma base e dar uma volta suja, tá? Tem que ser volta limpa. Igual essa minha aqui, ó. Não tem ícone nenhum. Ou seja, eu não encostei em nada. Fiz a volta de boa. Beleza, eu vou pegar meu fantasma, né? Como rival. É só clicar no nome dele, né? Pega o mesmo carro. Beleza, agora eu vou utilizar aqui o câmbio manual, tá? Vamos lá. Com o câmbio manual agora. Vamos ver se meu fantasma consegue passar de mim. Ó. Ó meu fantasma. Na onde que é a mesma coisa? Na onde que é a mesma coisa? E olha que eu errei a arrancada, né? Olha lá. Olha a diferença. Olha a diferença. Olha a diferença. Meu irmão, 300 milésimos e sem linha reta, tá? Ó, a última volta foi 23,6, né? Essa aqui foi 22,7. Isso aqui num circuito, dando várias voltas, eu tomo um segundo, dois segundos aqui brincando. Ou seja, né? Câmbio automático? Não, não é a mesma coisa, não. A gente podia testar agora manual com embreagem, né? Esse carro aqui eu tô vendo que o câmbio dele é antigo, né? Tô vendo que é antigo o câmbio dele. Tá vendo? Não é de corrida essa transmissão desse carro. Não é de corrida. Aqui Y, né? Y é X agora. Pra mim pegar ali X de novo, esse tem que tá bugadaço, velho. Vamos aqui na dificuldade. Vamos colocar aqui manual com embreagem. Vamos ver se é mais rápido que o... Só manual, né? Vamos ver. Ó. Ih! Olha o manual sem embreagem, comendo poeira. Ih! E é, tá tomando mais benga do que o automático ainda. Vai brincar com o automático. Vai lá mexer com o automático. A gente podia fazer uma comparação agora com a transmissão de corrida, né? Lembrando, se você curte esse tipo de conteúdo, deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva pra você não perder nenhuma dica de força aqui no canal, tá? Eu tô aqui na oficina, né? Se você quiser baixar as tunagens minhas, vou entrar aqui logo em aprimoramentos. Vim aqui em encontrar configuração de tunagem. Aqui você aperta o botão select, que é buscar. Aqui em criador você vai digitar minha gamertag frfmuka e manda buscar. É assim que a gente pega a tunagem, tá? Eu vou entrar aqui em aprimoramentos e a gente só vai mexer na questão da transmissão aqui, tá? Transmissão, deixa eu ver. Aqui é esportiva, deve ser um pouco inferior, né? Aqui é de corrida, transmissão de corrida. É diferencial, vou colocar de corrida também. Só vou colocar isso. Vamos instalar. Vamos entrar de novo aqui no online. Rivais. Aqui nesse aqui primeiro. Vamos entrar aqui nesse rival. Agora vamos pegar essa outra aqui. Vamos pegar isso aqui agora. Vamos pegar o nosso carro aqui, classe A. Então tá bom. Eu fiz alguns ajustes aqui, tá? Na transmissão, pra ele largar bem tranquilo. Eu vou aqui na dificuldade aqui. Eu vou colocar aqui o câmbio... Eu vou colocar aqui o câmbio automático. Vamos lá. Só segura o acelerador, né? Porque não precisa trocar de marcha. Ó. Boa. Hum, ele não tá esticando tanto, pelo que eu tô vendo ali, ó. Interessante. Vamos lá. É, eu não tô vendo ele esticar tanto. Boa. Olha isso. Mini, arrume isso aí. Agora aperta Start. Vamos entrar aqui no online. Rivais. Rivais do Horizon. Esse aqui, ó. A última aqui, né? Que agora nós estamos testando com o câmbio. De corrida. Aperta o Y. E vamos procurar aqui o meu tempo. Ali, ó. Nossa, velho. Esse trinco tá zoado, viu? Esse aqui, ó. Ó, aqui, ó. Tá vendo os ícones aqui? Tá sujo, hein? Vamos selecionar o meu rival. Beleza. Eu vou aqui em dificuldade. Vou colocar aqui. Ah, agora toda hora eu esqueço. É, eu câmbio manual agora. Vai. Vamos ver agora manual versus automático. Será que tem diferença? Vamos, vamos. Não é a mesma coisa, não, viu? Tá vendo que eu estico um pouquinho mais? Ele passa um pouquinho do 8 mil giro ali, ó. Pra dar aquela, ó. Ó lá. Ih. Quase que bate. Tem diferença, sim, pô. 267 milésimos. Isso aqui, numa corrida de... É porque a gente tá em linha reta. Imagine isso aqui, numa corrida de circuito. Você tem que reduzir toda hora. Fazer short shifting. Fazer a bagaceira toda. Ih. Vamos ver agora manual com embreagem. Deixa eu ver lá. Aqui. Essa aqui. Crassi A. Y. É X duas vezes aqui, né? É X duas vezes. Aí você pega aqui o fantasma. Vamos aqui em dificuldade. Vamos colocar manual com embreagem agora, né? Teoricamente, tinha que ser parecido agora. Porque os dois estão utilizando o câmbio, né? Tinha que ser... Ixi. Deve ser a idade do carro. Mano, olha aqui. Ixi. Ah, rapaz. Tem uma vantagenzinha ainda, hein? Meu irmão. Olha isso. Não é eu não, velho. 400 milésimos. Deve ser a idade do carro, né? Vamos fazer o seguinte. Um seguinte. Vamos pegar aqui um carro moderno que eu fiz. Eu vou pegar um carro que depois eu vou trazer a tunagem dele. Tá muito bom, tá? A centenária tá boa, viu aí? Vamos pegar aqui a Lamborghini Huracan aqui, ó. Pegar um carro moderno, né? Vamos lá, de novo. Último teste. Aqui, rival. Meu Deus. Entrar nessa aqui. S1 agora, né? Nosso carro. Vamos ver se com carros modernos a diferença... Se tem ou não tem diferença, né? Com carros modernos. Deixa eu colocar aqui automático. Vamos lá. Só acelera. Eu tô olhando ali até que ele... Ele vai até no vermelhinho ali e tal. Ó. Vamos ver se tem diferença ou não, né? Mano, olha isso aqui, velho. Tem que resolver isso aqui, cara. Cara. Dezessete... Cinco mil e oito. Será que carro moderno... Não tem diferença? Meu Deus. Manual agora. Lembrando que a tunagem desse carro tá compartilhada e depois eu vou trazer o vídeo dela, tá? Ixi. Que dia que tá... Olha eu esticando a marcha, tá vendo? Vai no vermelho, tá vendo? Assim, não pode ir muito, tá? Ah, não. Isso aqui não é corrida, velho. É diferente. Como que o Stere não viu nenhuma diferença, mano? Os caras chegou na live com tanta convicção que eu achei que não tinha mesmo, não, mas... Influenciador, né? Tem que tomar cuidado, gente. Com as informações. Agora eu vou colocar aqui manual com embreagem, tá? Será que vai ter diferença na arrancada, velho? Olha, a mesma coisa. É a mesma coisa. Que legal, velho. Carros modernos é a mesma coisa. Porque eu errei na arrancada ali, mas é a mesma coisa. Carros modernos não precisa de embreagem. Com diferencial de corrida e... Transmissão de corrida também. Não precisa de embreagem. É, o que dá pra gente tirar de conclusão aqui é que carros mais antigos, eu acho que de classe A pra baixo, é bom utilizar embreagem, né? Fica mais... um pouquinho mais rápido. E carros mais modernos com transmissão e diferencial de corrida, você pode utilizar só o câmbio manual que já não tem diferença, não. E pelo amor de Deus, gente, para de comentar na live que câmbio automático é a mesma coisa que câmbio manual, que não é nunca. Agora eu vou te passar a dica, né, de como jogar com câmbio manual, beleza? Pra você treinar. Uma dica pra você treinar aí, você que quer melhorar, tá? Vamos aqui no online. Rivais, rivais aqui. Pode ser aqui, tá? Eu vou escolher um carro S1, tá? Vamos... pode ser nessa pista aqui ou você pode escolher qualquer outra aqui. Você pode treinar, tal, beleza? Seleciona aqui. Vamos selecionar a classe do nosso carro. Vamos classe S. Você pode escolher outra classe, mas vamos a S. Tá compartilhada a tonagem desse carro aqui. Ele não é tão caro assim não, tá? Eu vou entrar aqui em dificuldade de configuração. Eu já passei o vídeo sobre a configuração de controle, tá? Que eu utilizo. Lembrando, deixa no layout 1. Se acontecer alguma coisa que tá dizendo que tá pedindo pra você selecionar algum botão, é porque ele mudou o layout, tá? Esse aqui é layout padrão 1, tá? Eu deixei nessa configuração aqui. Ela é muito boa porque eu vou utilizar a embreagem no botão A e eu vou utilizar pra aumentar a marcha o botão B e pra diminuir o botão X. Então você pode escolher qualquer botão aí. Eu gosto desse aqui, tá? Eu recomendo você começar daqui. Porque assim, ó. Quando eu vou aumentar a marcha, eu consigo apertar esses dois botões ao mesmo tempo. Quando eu vou diminuir, eu consigo apertar os dois botões ao mesmo tempo com o dedão, tá? Só deixar o dedo aqui no meio e você acostuma com o câmbio manual e embreagem. Se você for andar com carros modernos, já dá pra gente ver que você só precisa apertar o botão pra aumentar e o outro pra diminuir a marcha. Agora você vai entrar aqui em dificuldade. Você vai deixar a pré-definição aqui no fácil. O que você vai fazer? Frenagem assistida. Direção automática. O carro vai virar sozinho pra você. Controle de tração ligado. Controle de estabilidade ligado. Câmbio manual, tá? A linha você pode deixar completa, tá? Você vai deixar aqui. Você tá entendendo o que você vai fazer aqui, né? Vai ser um treinamento muito fácil. Vamos aqui iniciar. Você só vai segurar o acelerador. E você vai ficar de olho na rotação do carro ali, ó. Ó, tá vendo? Eu tô trocando as marchas. Você só vai fazer isso. Só vai segurar o acelerador. Vai entrar na curva aqui, ó. Vou jogar a terceira, ó. Joguei a terceirinha. Acelero de novo. Acelero não, né? Eu vou ficar só jogando marcha. Mano, isso aqui é o melhor jeito pra você treinar. Joga a marcha. Tá chegando a curva aqui, ó. Joga a terceira, ó. A quarta. Aqui é a quarta, ó. Tá vendo? Se eu jogar a terceira, corto o giro. Ó. Tá pedindo marcha, joga a marcha. Essa curva aqui eu vou jogar a quinta, ó. Tá vendo? Vá acelerando. Você pode até treinar aqui, velho, ó. É bom demais pra treinar, pô. Joga a sétima aqui. Aqui eu vou entrar de quarta. Talento. Puxa pra terceira. Joga a quarta. Joguei quinta. Talento. Volta. É treinar, cara. É treinar. Tá vendo? Eu gosto de reduzir antes da curva, ó. Às vezes, né? Reduzir demais ali. Tá vendo? É muito, muito bom pra você treinar, velho. E só segura o acelerador. Não precisa se preocupar com outra coisa. O jogo vai controlar pra você. Você só vai se acostumar na troca de marcha, ó. Aqui tá lento, ó. Tá vendo? Tem que ser uma marcha alta. Reduz. Passa. Deixa ela esticar só um pouquinho no vermelhinho. Aí você passa a marcha, ó. Aqui você vai acostumar qual que é a melhor marcha aqui pra você entrar. Você pode sair do modo rivais. Pega o seu fantasma. Pra você decidir qual que é a melhor escala de marcha na curva, né? Que você vai entrar. Qual que é a melhor forma. Às vezes você vai... Ah, vou testar aqui. Vou jogar aqui. Vou soltar o acelerador. Jogar uma quarta aqui. E acelerar de novo. Aí você pode sair daqui. Entrar no modo rivais de novo. Pegar o seu fantasma. E testar outros tipos de escala de marcha. Tá vendo? Não tem segredo. Se você ficar aqui pelo menos umas meia hora por dia aí. Uns dez minutinhos. Você vai pegar a mão. Aí depois devagar você já liga. Você pode ligar outras cores. Liga a direção. Liga a direção pra você controlar. E ir reduzindo. Aqui eu esqueci de reduzir. Tá vendo? Aí eu vou reduzir aqui, ó. Posso até reduzir a quarta. Esse modo aqui é easy, cara. Você viu que o câmbio manual aqui na classe S1 pra cima não precisa de embreagem. Então já facilitou muito sua vida. Na classe baixa precisa de embreagem, tá? O jogo tá bem... Pelo menos a classe S1 pra cima. A classe baixa também tá focando muito no real, tá? E aí? Você gostou dessa dica? Então se inscreva no canal. Deixa o like. Manda um salve nos comentários. E até as próximas dicas, beleza? Beleza?